Vem com a boizinha da celesta, aperta coração A boizinha da celesta Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Quitando o corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Vem com a boizinha da celesta, aperta coração Pra começar, eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei, fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tirei a roupa O coração apareceu Vitando o corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Eu tô morrendo de saudades de Saudades do teu corpo Vem com a boizinha, aperta coração Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter duas Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca A vozinha da seresta Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vem com a vozinha da seresta Aperta coração A vozinha da seresta Alisson CDS Ainda acordei com gosto Da sua língua na minha boca Não sai da minha imaginação A nossa madrugada louca Manda localização Eu colar no seu colchão Não vale me dizer não Quero nosso show de novo Mas hoje tem que ser em dobro Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Então vai, faz Do jeito que ninguém mais faz Me deixa querendo mais Cê sabe que é o meu vício Fazer amor sem compromisso Vem com a vozinha da seresta Aperta coração A vozinha da seresta Sabe quando a gente Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco Na cidade e sai moendo Também já fiz isso Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho Amor Incompatível Oi, balde Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Alisson nos CDs Vem com a vozinha da seresta Aperta coração Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor Incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Amorzinha da seresta Vem com a vozinha da seresta Aperta coração Covardia minha Covardia minha Te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar A vozinha da seresta Aperta coração Alisson CDs Covardia minha Te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que sei fazer Seria mais fácil me evitar Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar A vozinha da seresta A vozinha da seresta Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso aprender A falar não Vou Pra ser o gostoso Agora Vem com a vozinha da seresta Vem com a vozinha da seresta Vem com a vozinha da seresta Aperta coração Vem com a vozinha da seresta Vem com a vozinha da seresta Pra quebrar de novo Eu preciso Aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso A vozinha da seresta Aperta coração Eu sei que não Nossa história De amor eu sei Não acabou Eu sei que sem querer Magoei você Mas quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugir Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha caralidade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Olha só Porque te amo Minha alma gêmea é você Mas hoje eu tenho Te amo de verdade Minha caralidade Minha caralidade Minha caralidade É você O meu amor Minha caralidade 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 Meu amor E o meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Minha caralidade Porque te amo Minha alma geme é você Porque te amo Minha alma geme é você Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçar Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijada Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E o amor esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Que assusta ter você Que assusta ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E o amor esfriou E o amor esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver E acontecer Ia acontecer No mesmo rolê Eu, minha ex e você Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro Vamos se trombar Se trombar E aí vai ser a hora certa Pra te apresentar Oh, erro Esse aqui é meu acerto Oh, erro Agora eu acertei em cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva Mas não se estressa Me beija na boca Que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh, yeah Esse aqui é meu acerto Agora eu acertei cheio Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez do meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Vem com a boizinha da Seresta A boizinha da Seresta Aperta coração Nem disse adeus Tantou coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro Eu te asseguro que você não me esqueceu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixe o meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama Mas você vai chorar Mas você vai chorar Mas você vai chorar Quando se tocar vai ver Que ainda me ama Vai se lamentar Quando procurar amor Em nossa cama A Mãezinha da Seresta Aperta coração Tudo começou na estação Eu tô em um ônibus E você também E eu que não acreditava Em amor Na primeira vista Me surpreendi ao te ver Tudo começou Pela janela Você me olhou Pela janela Você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar De pensar em você Já são dez pra seis Oito e meia Tenho que trabalhar Na estação Será que vou te encontrar? Pela janela Começo a procurar Começo a procurar Pela janela Teu sorriso em teu olhar Te encontrei Amor de buzo é assim Assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Amor de buzo é assim Assim Te amei Amor de buzo é assim Final feliz Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Amor de buzo é assim Amor de buz Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau